Olha, eu quero mostrar a família da dona Ivaneide, que está precisando de cestas básicas, precisando de ajuda. Por favor, faça contato. Ah, pode cinco meses, seis meses que não cai água. Cai uns cantos e outros não. Por quê? Porque não liga. Não liga a água para subir para as caixas, para subir para o... Crianças brincando ali também, o perigo desse esgoto aqui, contaminação terrível, né? E vocês precisam ficar de olho nas crianças, porque tem essa questão aqui. Essa é a situação de muitos brasileiros. Brasileiros que são ludibriados todos os anos, período de políticas. Você que é seguidor fiel, inscrito no canal Nordeste TV, eu tenho uma dica muito importante para você que está endividado. Fala, Rony. Aposentado, pensionista, servidor estadual e federal, você que tem seu cartão de crédito, quer trocar o limite por dinheiro na hora, você que quer antecipar até 10 anos o seu saque aniversário do FGTS, vem pra cá. Você que trabalha ou trabalhou de carteira assinada, também antecipamos o saque aniversário do FGTS em até 10 anos. Se você quer dinheiro, crédito, rápido e fácil, sem burocracia, estamos aqui te aguardando. Rony Crédito, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, com nove lojas, sempre uma bem pertinho de você. Esse eu indico. Rony Crédito. Eu estou sem o meu cinegrafista, é o dia de folga dele hoje, né? Ele fugiu, mas a gente vai também mostrar aqui uma situação de vulnerabilidade, de uma família que está vivendo em situação extrema, viúva com três filhos, passando necessidades, tendo que cozinhar na casa da amiga, porque ela não tem mais nem cavão na sua casa para poder fazer suas refeições. Sejam bem-vindos ao canal Nordeste TV, com retransmissão da Gazeta Popular. Se você não está inscrito ainda nesse canal, eu peço, por favor, que se inscreva, ativa o sino de notificações, compartilhe o vídeo e nos ajude a avançar sempre com o projeto Caravana da Solidariedade. Caravana da Solidariedade, com o repórter Marco Pontes. Nós vamos acompanhar hoje uma matéria aqui no bairro Bela Vista, uma família que está em situação de vulnerabilidade. Mas antes de mostrar a situação dessa família, eu quero mostrar o descaso do poder público aqui nesse bairro. Há muitos anos, há muitas décadas, veio uma verba destinada para o calçamento aqui de Santo Antônio, bairro Bela Vista. E olha o que eles fizeram, gente, a cara de pau. Asfaltaram, ou seja, calçaram algumas ruas e as outras ficaram assim. É uma situação terrível, né? A situação do nosso povo santo-antoniense. Óbvio que não é um problema da gestão atual, gente, pelo amor de Deus. É um problema antigo. A verba veio e eles conseguiram desviar a verba aqui de Santo Antônio. Marilene, há quanto tempo você mora aqui? Ah, faz bem mais de 10 anos que eu moro aqui. E a situação aqui? Continua, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Água, aqui não vem água. É a maior perreira aqui dos povos que não existe água aqui. Tem gente que tem o dinheiro para comprar uma pipa d'água e tem muitos que não tem. E continua desse jeito. Desse jeito. Rua calçada, uns pedaços, outros não. Essa rua aí que a gente mora é muita lama, muita lama ali. Lama podre na frente da casa da gente. É muito problema. E fica quanto tempo sem água aqui? Quantos meses? Ah, bota cinco meses, seis meses que não cai água. Cai uns cantos e outros não. Por quê? Porque não liga. Não liga a água lá para subir para as caixas, para subir para as outras. Crianças brincando ali também, o perigo desse esgoto aqui, contaminação com as crianças. É uma situação terrível. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Como é que é a situação da água para vocês aqui? É ruim a situação da água. Como é que vocês fazem, então? Tem que comprar? Tem que comprar. Vocês moram aqui há muito tempo? Aham. Há muito tempo? Sei lá. Dez anos? Não, menos. Há quanto tempo você mora aqui? Eu já faz muito tempo já. Acho que mais de dez anos, eu acho. Você já acostumou com essa falta d'água aqui? Já, é o jeito, né? Esse daqui é. É uma situação terrível, né? E vocês precisam ficar de olho nas crianças, porque tem essa questão aqui, ó. Os esgotos, né? Que podem contaminar a nossa gente, o nosso povo. Muito bem. Vamos dar uma chegadinha aqui. Bem, deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. Essa é a situação da dona Ivaneide, né? É a mobília dela. Ela disse que a conta veio R$ 82,00. Ela sobrevive só com o Bolsa Família, R$ 600,00. Deixa eu mostrar aqui para vocês. R$ 82,00. Está dando para ver, né, gente? Então, tem que pagar essa conta. Aqui o quartinho dela. Olha aqui, gente. Ih, tem uns peixando ali. Está dando mamar, é? Ih, está dando mamar o filhotinho aqui, ó. Não, é de mamar não. Mamar não? Não. Então, aqui o quarto da menina, né? Da adolescente. Olha aqui, gente. A situação, né? A menina, a jovenzinha, coloca as roupinhas aqui dela. Então, é isso aí. Vamos chegar aqui também. Aqui a geladeira dela aqui. Ivaneide, né? É. Bem, chegamos aqui até a dona Ivaneide. Primeiro foi ela, esqueci o nome, né? É a Lourde. Dona Lourde. Bem, quem me procurou foi a dona Lourde, né? Dona Lourde me procurou. Por que, dona Lourde? Porque eu tive pena da minha comadre, que não tenho o que comer, não tenho nada dentro de casa. Entendeu? Você tem que comer e a senhora está fazendo a comida dela lá, hein? Comida dela lá. Ela, eu faço comida da minha, que eu também sou pobre, né? Que eu não vou dizer que sou rica. Todo dia ela vai tomar café, a moça e janta lá em casa. Eu tenho o prazer de dar ela, porque eu tenho pena dela das crianças. Mesmo a senhora sendo uma pessoa humilde também, financeiramente falando, mas as portas estão abertas. Estão abertas toda hora que ela chega na minha casa. Bem, essa daqui é a? Isabela. Tudo bom, Isabela? Tudo. Quanto é a tua idade? 14. 14 anos, né? Está estudando, tudo certinho, né? Estou. Eu vou pedir a Isabela para ela filmar para mim, que agora eu estou sem cinegrafista. Isabela, pega aqui para mim, fazendo um favor. Chegamos aqui em Bandejo, né? Aqui, né? Isabela. Isabela está filmando, mas essa é a família que precisa de ajuda. situação extrema. Essas crianças aqui, que bonitinho. Essa daqui é a Isadora, né? A Isadora já vai morar comigo, né? Não quer não. Você quer ir morar comigo também? Quer não? Quero. Quer? Ah, então me dá um abraço. Não. Ah, vai me enganar, é? Sabe que eu prometi o biscoitinho para você? Biscoitinho recheado? Tá. Você gosta? Gostei. Ah, tem mais igreja ali também. Então, queridos, chega aqui, ó. Mostra aqui. Chega mais, Isabela, aqui, ó. Quer dizer que a senhora cozinha aqui, mas faltou cavão. Faltou cavão. Eu cozinho aí. É o meu fogão aí. Onde eu cozinho. Cardoso da Silva. Onde eu cozinho? Onde eu cozinho? A senhora está sobrevivendo só com 600 reais. Somente. A situação é precária, né, amiga? Fazer o quê, né? É. Quero pedir a você, encarecidamente, a Elisabeth, que é assistente social também, que deu uma chegada aqui, Gil Borges, que tem ajudado muitas pessoas em Santo Antônio, você, empresário, você que não tem condições, vem aqui, dona Lourdes, novamente. Dona Lourdes é a mãe da... Sou mãe de Dulcinea. Da Dulcinea, aquela pessoa que a gente tem ajudado também, porque ela está com problema de uma bactéria no estômago, já conseguiu o exame, graças a Deus, eu tenho certeza que vai dar certo. A senhora é uma pessoa simples, que passa por lutas também, mas a senhora abriu as portas para essa família. Abri, graças a Deus. Abro todo dia, que ela chegar na minha casa. Pode dormir, comer... A senhora não vai desamparar. Não, o que tiver na minha casa, eu faço para ela, para o filho dela. Você está na caravana da solidariedade. Eu peço a você, faça contato. Eles não têm nada, estão numa situação extrema. A Isabela tem 14 aninhos, né? Se você quiser fazer doações de roupa para ela também, um guarda-roupinha, alguma coisa, eles não têm... Ela não tem, gente. Olha aqui, olha. Ela só tem isso aqui para cozinhar e nem cavão tem. Nem cavão tem, gente. Essa é a situação de muitos brasileiros. Brasileiros que são ludibriados todos os anos. Período de políticas. Período de eleição. Tenho certeza que muita gente iria bater na porta dela, prometendo os céus com as estrelas. Mas não vai ser 200 reais comprando o seu voto. Não vai ser uma cesta básica que vai resolver o problema do nosso povo brasileiro. Nós precisamos de uma solução. Uma solução contínua. Algo que possa abençoar essas famílias mensalmente. E eu conto com a sua ajuda. Por favor, não vamos desamparar essa família. Que Deus assim nos ajude. Por favor, faça contato. O mais urgente. Eles moram aqui no bairro do Bela Vista. Ela sobrevive com apenas 600 reais. E faltou cavão. Ela está cozinhando na casa da dona Lourdes. Ela que está ajudando, né? Então, gente, por favor, precisamos da sua ajuda. Não é fácil. As crianças estão passando privações. E nós não podemos deixar essa família desamparada. Nós não podemos aguardar o período das eleições. Precisamos ajudá-los agora, nesse momento. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem tem fome, tem pressa. Tchau, gente. Tchau. Caravana da Solidariedade, com o repórter Marco Pontes.